Olá pessoal aqui eu falo com vocês é o Limpio que você está no LP1Play começando aí mais um vídeo da nossa série né da demo de Stellar Blade galera então bora lá hashtag número 2 eu não sei se esse vai ser o último vídeo da série da demo do game lembrando que sejam todos bem-vindos né lembrando que eu fiz né primeiro vídeo que margem de 5 e 7 minutos para não ficar muito nossa já tá me andando aqui de trouxa hein o vídeo não ficar muito longo e para ficar melhor para todo mundo assistir né eu fiz a esquiva perfeita mas não deu para e aí E aí é melhor do que fazer um vídeo né galera de uma hora aí fica mais fácil para o pessoal assistir esse bicho aqui não adianta mano se você pegar e ficar dando ataque pesado você vai tomar dano não adianta ah que bosta e aqui não vai dar para fazer nada porque a gente não tem né o acesso a isso aí ainda vai ter um moleque aqui né o cartão de memória queimou na verdade a gente só foi aqui de besteira né eu acho que eu vou voltar um pouco galera eu acho que eu vou voltar para me rir lá mano eu vou voltar para me curar porque se não vai dar pior aqui e aí a gente já não tem nenhum item de cura recarregável né caramba um rolê sim meu eu acho que faz os bagulho desaparece caramba esse bagulho de eu acho que vai para trás né e rapaz o bagulho oxe os bagulho desaparece caramba esse bagulho de eu acho que vai para trás né eu acho que vai ter como voltar não a nossa pensei que até mano o acampamento zinho aqui ó na verdade era em um outro ponto né e aí 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 eu vou fazer nada ainda não sei porque aqui eu pensei que ia da falar uma coisa mas a célula de fusão é uma bateria de compressão potente por causa dela a terra não escureceu ainda e aí é a geração anterior a célula do infinito e fica com ela é muito valioso eu sei que a gente tinha ganhado um item aqui galera deixa eu ver e aí 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 a gente vai lutar com essa galera mano e aí e aí eu faço aqui beleza e aí 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 Caramba, eu tô me defendendo e tá acertando os boxes, caramba Acho que a gente vai de base, hein, galera Não, 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 não E aí o 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 também se você coletar as duas daqueles comprimentos ali você aumenta a vida máxima da moça aqui o fogo que está naquelas partes interiores a galera a gente não consegue fazer nada a frente o 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